olá 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 buenas noite moçada é depois de um bom tempo sem estar gravando vídeo é principalmente por causa da faculdade tem consumido bastante tempo nas férias eu dou um tempo mas eu vou tentar agora a partir de agora está gravando um vídeo por semana tá do de excel que o interesse de vocês autocad também vocês vão ver no meu canal né e sketch up tá e algumas disciplinas que eu estou cursando engenharia elétrica tá o canal é o excel mesmo tá é no meu canal se você se inscrever você vai ter acesso ao meu e mail eu tenho um monte de e-mails pendentes está que eu recebo vários e-mails por dia tá e esse meio aqui essa planilha aqui que estamos aberta aqui é de um camarada alberto hernandez jofre eu não sei de onde ele é tá sei que não é do brasil tá ele mandou uma lista de curso aqui tá é meu nome é wesley césar matos portugal de matos ele tem aqui ó uma planilha hoje um hoje a dois e-mails né e com ficha tá até umas com ficha que deus de repente eu deixo meio escuro aqui mas tudo bem tá é é o seguinte que ele quer ele quer criar aqui vamos criar aqui é colocar aqui ficha ele quer criar aqui uma planilha com essa cara aqui e com a foto e vocês têm é num e mail meu antigo ver que é do youtube lá vamos abrir aqui no meu canal no playlist é o meu canal né o excel mesmo de excel e vba mais alguma coisa aqui é cadê você excel vba e essas planilhas estão indo para todo lugar tá aqui ó excel formulário com imagem tá esse e mail aqui ó esse esse vídeo tá esse aqui ó eu tenho mandado essa planilha para todo mundo provavelmente ele também é viu essa planilha tá daí daí eu tô falando é pra aí tá então se pedir mandar um e mail pra mim eu vou tá enviando essa planilha pra você e nós vamos fazer uma nova hoje que essa com a ficha eu vou dar um pause pra mim montar essa planilha dentro dele que eu vou tá mandando essa planilha pra ele tá e daí eu já volto explicando como é que faz tá ok até daqui a pouco bom moçada voltando aqui ó trabalhinho até mais ou menos fiz aqui ó fiz aqui o layout da da ficha de matrícula camarada só deixa eu ver se tá gravando bom aqui tá bom aqui está como vocês podem ver isso aqui é espanhol né então é antecedente de estudante aqui é esse carinha aqui hum vai ser um número que eu vou digitar tá então aqui ó hum é o número que ele tem apelido materno apelido paterna materno e nombres tá onde está esse cara aqui hoje é um apelidos e nombres apelidos e nombres é paterno materno primeiro nome segundo nome então esse carinha aqui ó eu vou pegar o nome dele tá aqui então vamos pegar aqui ó aqui é simples né vai digitar o nome né é vai digitar o número aqui ele vai pegar o apelido então vamos colocar um número aqui já copiar só aqui pegar nesse hoje aqui copiar esse número aqui pra lá é eu colocar só o conteúdo dele é não vai aceitar tá bom é de vez quando eu dou umas pegar esse primeiro caleta aqui vamos lá aqui aqui ó tá aí tô perdoou a formatação né beleza então o que eu vou trazer materno eu vou usar o proc né proc v que a gente já que todo mundo conhece quem que eu quero procurar esse camarada aqui aonde eu vou procurar aqui nossa bichinho aqui e vou vou selecionar todos porque eu quero retornar uma coluna certo e vai perguntar aqui pra mim ó número índice da coluna qual que eu quero vamos ver quem que é a coluna aqui paterno é o a coluna 2 então vou colocar aqui ó a coluna 2 e procurar intervalo eu quero o correspondência exata então aqui o correspondente exata é falso né fecha parênteses pronto a lerando a relando beleza vou fixar aonde vai colocar vai pesquisar aqui ó a b9 né apertar f4 fixou vou fixar a matriz que está pesquisando a b2 até g43 ea coluna eu vou ter que trocar então pertence então trouxe alejandro aqui trouxe alejandro aqui eu quero materno colocar o 3 nombres 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 primeiro nome segundo nome o nome ele tem aqui ó pedidos e nombres né então vou pesquisar nessa hoje a um então aqui eu vou colocar aqui ó procurar proc ver este é o rum aqui que é o código né pra eles esse rum é o código aonde eu vou procurar dentro dessa listinha aqui ó lá tem uns 40 e pouco mesmo né eu quero até a segunda coluna então b2 a c3 c43 né ponto e vírgula que eu quero que ele traga segundo coluna fecha parênteses opa não fecha parênteses não ponto e vírgula correspondência exata que é o falso não é verdadeiro vai trazer aproximado a lá alejandro castilla beleza tá é direção número do bloco departamento beleza se carinha não tem né chover é que é e-mail e coisa bom acho que é só isso aqui eu vou fazer pra ele eu vou mandar é esse ficha dele só completar o restante beleza tomar então tá aqui ó alejandro tá beleza vamos colocar 11 os números ali pra mim poder ir trocando é colocar aqui do lado de ele aqui ó mostrar pra vocês que está funcionando então pegar um tempo formatar esses cara aqui com aqui assim toda vez que eu copiar lá copiar outro cara aqui lá já mudou com suegra labra que apelido paterno materno e o nombre nombre beleza ok bom basicamente que ele deseja ele quer colocar aqui uma imagem né vou mostrar continuando aqui deixa eu ver se o som tá saindo tá beleza bom é que tá movimentada a casa que aqui ó eu fiz um contra você aqui a valida validação aqui ó aqui tá é vez eu coloquei aqui do lado aqui é uma lista dos números para mim ter e trocando aqui mas eu posso fazer isso aqui ó e vim aqui em dados é validação validar dados vou colocar uma lista ea fonte eu vou pegar desse hoje aqui pegar essa lista inteira aqui ó tem mais dois nomes aqui tem o dias delgado de ano não tem ok é que acontece eu posso vir aqui trocou ele já troca os dados bom o que o nosso amigo aqui deseja é uma foto que traga junto a foto bom para cada um aqui eu já tenho um id aqui ó que é o número um número dois tá beleza né então o que eu vou fazer vou pegar aqui vamos colocar aqui o meu já está o do desenvolvedor aparecendo aqui mas você pode ir buscar ele aqui ó em opções na personalizar faixa você habilita ou desabilita esse desenvolvedor aqui caso eu habilitei já tem desenvolvedor eu vou colocar aqui é inserir controle de formulário cadê você imagens imagens aqui tá esse aqui tem imagem também não só tem aqui ó controle controle ative x aqui uma imagem pode colocar mais ou menos aqui aí tá então nome eu posso trocar esse nome aqui para foto tá nome desse meu objeto que foto se eu der um clique duplo nele ele vai abrir aqui ó foto clique tá é quando eu clicar nele mas a gente vai usar esse aqui agora beleza que daí eu tô no no código vba tá eu abri eu tenho uma outra planilha aqui que a minha planilha eu vi ele lá cadastro de pessoas tá eu acho que eu vou ter que cantar em outro ver se tá aqui cadastro de pessoas um monte de coisa aberta aqui fechar sketch up aqui tem que abrir ele de novo pessoas que cadastro de pessoas reabrir tá beleza que eu quero pegar esse código aqui ó tá eu já tinha eu tenho uma vídeo aula que eu fiz que era pra isso aqui tá então é que eu vou fazer eu vou dar uma olhada no código dele aqui ó tá tá eu fiz um uma função de carregar foto tá então eu vou copiar esse código inteiro lá eu vou explicar um por um tá bom contra você e vamos aqui na na ficha vamos colar aqui vamos começar aqui pelo primeiro código aqui ele tá é tá no worksheet na ficha né na abinha da ficha você consegue acessar ele aqui ó é clicando o botão direito aqui exibir código eu chego nele tá daí que ele tá fazendo ó pegando a linha 2 testando se é a linha 2 ea coluna 3 célula c2 mas na minha ficha isso vai acontecer da linha 9 coluna 2 então é na b 9 então eu vou mudar aqui ó aqui vai ser linha 9 coluna 2 então isso aqui vai acontecer na b 9 aqui é só o comentário tá daí que ele faz aqui ó uma variável chamado spf que é o caminho e pega o active workbook pf que é o caminho onde está a minha planilha e eu coloquei aqui pra ele buscar na pasta fotos mas eu vou tirar eu vou deixar só o caminho meu tá daí ele vai procurar nesse caminho é no pf o target texto que é o texto que ele está lá só que acontece aqui não é esse texto é não é esse o texto que ele vai me trazer é esse carinha aqui e o código lá era um um o que eu tenho que fazer aqui ó vou colocar aqui fora aqui pedir pra ele procurar um proc ver esse objeto aqui a b 9 nessa hoje aqui procurar aqui ó e esse camarada aqui só que eu quero que ele retorne a linha de é anterior que a linha que ele tá então isso não vai não vai rolar o prog v eu preciso colocar o corresp colocar aqui do outro lado aqui não vou pagar esse camarada aqui vamos colocar aqui aqui bem nessa direção aqui colocar um corresp corresp você dizer é ver no meu canal eu tenho uma é uma vídeo aula só ensinando a fazer o corresp ou o o prog v porque fazer um no outro prog v ele pega da coluna da primeira coluna para frente e o corresp ele pega a posição de onde está esse valor aqui então quero esse procurar esse valor ele está falando lá pra mim ó qual o valor você quer procurar esse valor qual matriz você quer procurar aqui na hoje não hoje é é daí ele fala assim número um é menor do que é correspondência exata o maior que eu quero correspondência exata então coloco zero né e entre ele trouxe lá 14 quer dizer que na e 8 vai estar o número que ele achou lá ó ó o número 17 o primeiro aqui vai ser o número 2 1 desculpa só que a linha 2 então eu já somo isso aqui ó mais um que é a linha que eu não pode deixar um mesmo que vai buscar é o código do primeiro estudante vou deixar um só tá então vou buscar essa informação aqui aonde aqui nesse exibir código daí aqui ó target texto o que 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 eu quero que ele busque para mim eu quero que ele busque a range que é a célula lá e 8 onde está o valor né ponto texto certo vai ser o 8 mesmo e 8 e 8 vamos colocar um pouquinho para baixo aqui colocar aí 9 né ficar na mesma direção voltando lá cibercódigo e 9 tá depois se mandar um e-mail para mim ele pede para carregar ele vai então aqui ele está pegando o caminho onde está a planilha aberta ele pega é cria o caminho do arquivo que é o pf que essa variável aqui mas o texto que tá lá que é o i ponto jpeg e manda carregar esse esse arquivo aonde ele vai carregar aqui tá é na sheet 2 só que essa aqui é a ficha é a sheet 1 então aqui ó na função carrega foto relatório né ele pega o caminho e o número da foto que eu passei lá né que é a foto 1 ok no outro é cadastro que eu tinha feito eu tinha colocado n fotos tá então aqui vamos deixar assim mesmo com só carregar a foto 1 daí declara uma variável chamada s existente né hoje a coisa está brava lá fora daí ele dá um dir para ver se o arquivo existe ou não daí se o arquivo não existe que ele vai retornar um valor para mim aqui é diferente de vazio é se ele existe ele vai carregar a foto se não existe ele carrega a imagem uma imagem que eu vou colocar lá um jpeg que é não encontrada você vai ver que no começo não vai encontrar ninguém tá então essa planilha aqui é a planilha 1 que a na sequência ali é a primeira planilha certo é o nome da imagem lá lembra que nós mudamos lá para foto então aqui vai ser foto e e e e aqui é como carrega ela ó lua de picture caminho tá é para funcionar então fechar aqui vamos trocar aqui ele vai dar um erro lá não fez nada porque está no modo design olha lá deu um erro porque ele não localizou esse arquivo essa imagem não encontrada então dá um stop vamos pegar lá na minha pastinha pessoas colocar essa imagem que ele quer buscar ó ó não disponível a imagem então pegar ela aqui ó ctrl c e vamos gravar dentro da onde eu estou criando a minha planilha aqui ó que a planilha dele é não encontrado beleza então vamos voltar lá no nossa ficha e vamos colocar aqui é ah tem não precisa desse não encontrado jpeg vamos ver como está colocando o download ficha barrinha não encontrado jpeg por que que não encontrou vamos ver aqui o arquivo está aqui vamos ver de novo aqui foto picturing por que que ele não encontrou vamos ver minha foto vou trocar aqui ó por minha foto vou ver se é isso aqui o que ele quer fazer que é a pasta que eu estou né de repente é isso só vou ver apertar o f8 passou esse mesmo minha foto não era na aqui fala que é 1 mas não é na 1 ok então fechar fechar olha lá não disponível a imagem tá então não está ninguém disponível ainda beleza tá agora que que eu quero fazer eu quero fazer aqui nesse evento aqui ó é ele vai carregar aqui eu quero que ele dê um clique duplo carrega uma foto para esse usuário que ele está aqui ó então vou pegar esse primeiro aqui eu quero que eu dar um clique duplo aqui ele vai pedir para carregar eu já fiz isso nesse aqui ó não está nesse evento tá onde vamos lá alt f11 para ir no coisa está aqui nesse formulário aqui ó pessoas então nesse clique duplo aqui ó eu fiz essa imagem clique duplo do form passei o caminho destino esse é código aqui tá então vamos pegar aqui ó copiar esse código que eu copia só o código aqui ó e vamos colocar lá ctrl c fechando aqui vamos para o outro lá vamos abrir o modo design clique duplo aqui ó ele veio o clique né a foto clique eu quero que aconteça no double clique então no double clique eu quero que ele faça isso aqui eu vou explicar agora linha a linha tá é aqui ele está testando txt id né se txt id que era do outro código mas não esse aqui não vamos usar nós vamos usar quem arranje aqui ó arranje e 9 onde está o código do desenho lá certo for diferente de vazio então quer dizer se tem alguém lá né ele vai fazer esse carinha aqui se não ele vai pedir para selecionar um registro o if que é a seleção entendeu daí ele fala aqui ó ch dir d mas eu vou colocar aqui aqui é porque eu tô determinando aonde que ele vai abrir o meu get open file name que é aquela caixa de diálogo para abertura de arquivo tá então é você pode colocar no c dois pontos é que o meu aqui é eu tenho o drive d né então eu vou colocar o endereço dele aqui ó é usuário downloads para abrir direto lá só que eu vou buscar na imagens né tudo bem aí o download é usuário vai colocar o endereço seu onde está suas imagens beleza então daí ele dá a essa variável chamada esse caminho arquivo ele vai abrir o caixa de diálogo e vai atribuir a ela o caminho do arquivo que você buscou certo beleza daí ele vai testar aqui ó na próxima linha aqui ele vai testar se o arquivo que você selecionou se veio alguma informação você pode cancelar daí não vai vir ninguém entendeu entendeu então daí ele testa lá se o caminho é verdadeiro ou se ele está com é uma string dela se tiver com uma string ele vai atribuir ao spf que é o que eu fiz na outra função também o caminho da sua pasta então vou tirar esse fotos que eu não vou usar fotos aqui só a barrinha daí ele vai é validar lb foto caption se é igual a 1 esse carinha aqui acho que não precisa né é pra ver se a foto é a 1 ou a 2 então esse carinha aqui era eu lembro se você assistiu meu vídeo passado você vai ver que eu testava pra ver se era foto 1 ou foto 2 né então vai ser só 1 então esse segundo aqui não existe ó então vai ser só esse código aqui ó deixa eu selecionar essas duas linhas aqui e arrumar aqui bom ele achou o caminho seu ele já tem o caminho é do seu arquivo que você selecionou daí ele vai dar um file copy que ele vai copiar então nessa linha aqui ó nós estamos copiando vou colocar aqui ó um comentário copiando o arquivo para sua pasta certo então aqui ele vai copiar o arquivo para sua pasta certo então já peguei o caminho e daí ele vai dar o esse caminho aqui novo ele vai atribuir a imagem que você tem que nós determinamos aqui ó que é é o nome dela vai ser esse carinha aqui ó e 9 então ó no lugar desse txt que eu vou colocar e 9 porque é o número do registro do cidadão né que é número 1 número 2 número 3 e assim por diante tá é é esse caminho tá na 4 4 aqui é para pegar a extensão do arquivo beleza então esses dois aqui da imagem picture aqui nós colocamos me né me foto que é onde está a foto então vamos colocar aqui ó na imagem picture aqui ó colocar me foto e dá aqui está dando um repaint no formulário mas eu não tenho formulário então não vai usar esse formulário aqui certo e aqui é para selecionar se não é tiver nada escrito lá para você selecionar um registro beleza então esse cara aqui tá no doble clique beleza é moçada na rua vamos lá vamos testar aqui vou tirar do modo design e vamos colocar aqui ainda não tá disponível vamos pegar o primeiro cidadão aqui vamos dar um clique duplo aqui olha lá ele abriu a get file open lá que aquela funçãozinha que buscou abriu direto na na fichas vamos aqui imagens e vamos pegar uma imagem aqui é não 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 vou pegar uma imagem vai pegar eu aqui pronto olha lá é objeto deu um erro vamos dar um depurar né aqui eu esqueci de trocar aqui né Wesley tá moçada eu tô copiando tô aproveitando o código então acontece erro mesmo então ele deu um erro porque esse caminho onde vai atribuir o caminho faltou a i9 lá que é o o registro do cidadão f8 ó daí o conteúdo dela agora tá lá um jpeg vai carregar vamos ver se carregou olha lá carregou ah mas ah como é que a foto apareceu então carregar outra foto aqui não disponível vamos pegar o primeiro olha lá carregou a minha foto só que ela tá vendo que ela tá grande então você vai ter que pegar aqui ó clique aqui é no modo design clica nela vamos pegar propriedades bom moçada voltando aqui o que aconteceu é deu um pau aqui fechou o excel e não tinha salvado daí eu tive que fazer toda procedimento de novo bom parei lá naquela parte aonde carregou mas não carregou legal a imagem então o que eu vou fazer aqui ó vem o modo design selecione esse camarada propriedades daí aqui ó é deixa eu ver onde que tá aqui aqui ó pode eu acho que aqui ela moda e trash lá ele carregou a imagem modos 1 né colocar stress ou zoom a ver se qual fica melhor fechar aqui ela moda o zoom vamos carregar aqui outro cidadão 7 vou dar um clique duplo nele depurar é aqui o arranjo como eu vou fazer de novo pois o final eu vou gravar esse código na descrição do 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 vídeo tá vamos pegar uma outra imagem aqui é uma imagem com meu rosto só aqui abrir bom carregou né ó lá então se eu vim aqui colocar outro não tem colocar o primeiro carregou minha foto segundo carregou minha foto beleza então basicamente é isso tá essa célula que você não pode mexer pintar de outra cor aqui até para marcado se pode ocultar ela esconder ela aqui assim ó né e aqui tá minha minha ficha ó é ó se você vir aqui ó olhando de longe ó colocou um a não está disponível né nem preciso saber quem é o código que eu dou um clique duplo seleciona o registro clique duplo está testando lá mas existe o carinho aqui que interessante cara se não aparece aqui ó e não 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 rola se ocultar aqui ó e fala que não está aparecendo registro então tem que deixar aberto mesmo tá mas você vai salvar só esse cara aqui só lembrando que não pode mexer aqui lá no 5 pegar um outro maior também já tá querendo aqui a 12 né pegar uma outra imagem aqui e e e mais mesmo sem camisa aqui eu meu menino abrir a lá e aí é o registro 5 não 4 não tem ninguém 3 não tem ninguém 1 tem uma foto minha 2 a foto minha e esse camaradinha aqui foto minha e assim vai ó pronto tá aí ó só mandar para o camarada ao 4 vamos colocar uma foto lá ele sempre vai abrir ali né vamos lá imagens webcam não vou colocar essa foto aqui qualquer foto já está pegou tá vendo simples 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 tá é só ir carregando as fotos todo mundo aqui ó certo se você for olhar lá na pasta ele já está criando aqui ó 1, 2, 4, 5 então você clica duplo aqui ó olha lá as imagens estão aqui você pode ajustar a imagem como você quiser certo ok moçada eu acho que por hoje é só tá vou estar mandando já essa vamos salvar ela aqui mandar esse arquivo para o meu camarada lá eu não sei que região que ele é eu vou até perguntar aqui que região que ele é beleza bom moçada é isso aí é se vocês gostaram dá um like no vídeo aí se inscreva no meu canal tem muito mais planilhas lá pode mandar um e-mail para mim pedindo essa planilha eu vou até salvar com outro nome aqui salvar como é na ficha mesmo vou colocar aqui é máscara é máscara ficha tá daí eu vou tirar os dados do pessoal ali para não para não ficar o nome do pessoal beleza um abraço se inscreva no meu canal até a próxima eu vou tirar os dados do pessoal ali até a próxima eu vou tirar os dados do pessoal ali